Atualidades Pampa, oferecimento Cicred, um mundo melhor a gente faz junto, vem fazer com a gente. Olá, muito boa noite, está entrando no ar a partir de agora e na sua casa, onde quer que você esteja, em todos os cantos do estado do Rio Grande do Sul, o Atualidades Pampa, o seu programa de todo início de noite, diário, sempre ao vivo, de segunda a sexta-feira, mas hoje é um dia muito especial. Fique conosco mais uma vez, porque está entrando no ar mais um Atualidades Pampa para todo o estado do Rio Grande do Sul. Atualidades Pampa, oferecimento Cicred, um mundo melhor a gente faz junto, vem fazer com a gente. Vem a Carla, quem está preocupado com a Carla, com o tempo aí, e está bonita a Carla aí, com chuva e tudo, não fale, não fale, não fale, não fale porque você está sem microfone. Tchau, 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 tchau. Atualidades Pampa, oferecimento Água Mineral Itati. Olá, muito boa noite, está no ar a partir de agora o Atualidades Pampa, ao vivo para todo o estado do Rio Grande do Sul, chegando assim aos lares de mais de onze milhões de gaúchos, através da nossa TV Pampa. Nós estamos ao vivo também para todo o mundo, através das nossas redes, no nosso canal do YouTube, no Facebook, no Twitter e também pelo site pampa.com.br. Começa mais uma semana, uma semana fria e uma semana de dezembro, e veio a falecer. Atualidades Pampa, oferecimento Se Crede, um mundo melhor a gente faz junto, vem fazer com a gente. Atualidades Pampa, oferecimento Água Mineral Itati. Olá, muito boa noite, está no ar a partir de agora o Atualidades Pampa, ao vivo para todos os estados do Rio Grande do Sul, chegando assim aos lares de mais de onze milhões de gaúchos, Através da nossa TV Pampa. Segunda sexta-feira. Nós estamos ao vivo.